A vítima ficou caído no meio do açougue A informação que temos é que o Décio veio correndo e o seu Miag atrás E ele adentrou aqui esse frigorífico e cometeu o homicídio O homem, identificado como Walteris da Conceição Silva, 36 anos Foi morto no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina Durante uma briga com o desafeto Aqui ele pegou duas furadas, logo aqui em frente à farmácia e continuou correndo Continuou correndo Logicamente, ele entrou aqui no frigorífico, foi atrás de uma faca para poder se defender O pessoal pegou um fogão e jogou nele, no que estava furando Para ver se tirava, as facadas foram muito grandes Segundo a polícia, o homem apontado como autor do assassinato é conhecido como seu Miag Seria um usuário de drogas e com várias passagens pela polícia O mesmo histórico teria a vítima, que inclusive teria deixado a penitenciária Na última quinta-feira A vítima perambulava no mercado do bairro, vivendo de pequenos trabalhos A família confirma que ele tinha problemas com drogas Era envolvido com o negócio de drogas A gente vinha de vez em quando, olhava por longe Mas sempre ele queria ver desse jeito O crime está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial Segundo comerciantes do mercado do Parque Piauí As brigas entre alcoólatras e usuários de drogas Têm se tornado frequentes E quase sempre terminam em feridos ou mortos Obrigado Obrigado Obrigada